Cães farejadores fazem buscas por Antônio Henrique, a testemunha-chave do caso Camille, que sumiu do nada em São Paulo. Trabalhador de 23 anos foi filmado por câmera de segurança, saindo de casa num carro preto com dois homens. Os homens são desconhecidos. A família conseguiu rastrear o celular de Antônio antes de ser desligado. Veja comigo o que a nova pista revelou. No paro treinado, a família deposita toda a esperança de reencontrar Antônio Henrique. O Anderson Rosa com a câmera do Cidade Alerta acompanha as buscas com a Moana, o cão farejador especializado em encontrar pessoas com vida. Aqui eu já estou uma semana atrás dele, aqui nesse local, mano. Eu não vejo mais. As buscas com o cão farejador se concentram na região que seria o destino do rapaz, depois que entrou no carro com dois homens misteriosos que a família e os amigos nunca viram antes. O veículo preto teria como destino um bairro afastado, como revelou o rapaz na última mensagem de áudio para a família. É no bairro dos Pintos, em Ibiúna, interior de São Paulo, que Moana entra em ação. Chama a atenção que em toda a trilha que dá acesso à área de mata, a Moana decide entrar. Ela passa esse sinal, checa e volta para a estrada. Na véspera, uma mega-operação mobilizou as forças de segurança na cidade. Até o helicóptero Águia foi usado em apoio aos policiais em terra. Apesar de toda a mobilização, o desaparecimento do jovem auxiliar de pedreiro segue sem respostas. A senhora acha que o seu neto foi levado para dentro de alguma chaca? Foi. Foi a câmera da casa da avó que flagrou Antônio Henrique na calçada, conversando com os dois amigos misteriosos. Ele chega a entrar em casa, mas retorna e parece ser convencido, de última hora, a embarcar no carro preto. O jovem enviou esta foto em que dá para ver apenas parte do veículo e enviou o áudio para a família. Está aqui no bairro dos Pintos, hein? Dona Júlia, a certeza que a senhora tem é que o seu neto é um rapaz direito. Ele é direito, é trabalho, né? Fica sempre aqui comigo. A casa da avó é o refúgio de todo o final de semana e ele sumiu justamente um sábado pela manhã, quando deveria vir aqui visitar a senhora, almoçar junto, é sempre assim. Na sexta ele almoçou comigo. No dia anterior. Ele falou algo que agora a senhora relembra e foi estranho, algo suspeito, ou foi um almoço tranquilo e normal? Foi tranquilo, normal. Ele estava bem? Estava. Agora que na casa da senhora chegou a Moana. Bonita o cachorro, hein? Bonita e boa de serviço. Nossa. É a sua esperança? É a minha esperança, né? Que acha ele vivo mesmo agora ou... não sei. E a Moana é especializada em encontrar pessoas com vida e para isso ela precisa sentir exatamente o cheiro do seu neto. A família já separou algumas peças de roupa, as últimas que ele usou antes do desaparecimento. E o Danilo, com todo o cuidado para não contaminar o objeto com outros odores, ele vai separar exatamente a peça que a família acredita que tem mais partículas de odor para que a Moana possa sentir e saber exatamente qual o cheiro que ela vai perseguir a partir de agora. A família, com a esperança renovada, a senhora acredita que seu neto possa estar vivo. Eu posso estar vivo, mas acho que deve estar segurando em algum lugar, né? Olha, nesse momento a gente sai do bairro onde o rapaz mora. Foi exatamente o caminho que ele fez de carona com dois desconhecidos. Nesta van, aqui na frente, estão os parentes e amigos do Antônio Henrique. Eles seguem para o local do desaparecimento para acompanhar de perto as buscas com o cão farejador. Olha, e aqui começa a estrada de terra, o único acesso ao local onde o Antônio Henrique Góes Guimarães foi visto pela última vez. O que a família não entende é por que ele veio tão longe na companhia de dois desconhecidos. A gente chegou aqui no local onde todas as informações levam para a localização do Antônio Henrique. O tio já veio, inclusive, uma vez aqui sem os cães farejadores e por isso a importância do dia de hoje. E muita gente parece esconder algo. Isso, isso mesmo. O que vocês perceberam aqui? Ah, o... como é que fala? A pessoa já muda na hora. Quando você pergunta. É, você vê assim, quer falar, mas não pode falar. É, e tem muito mato. Tem uma trilha aqui, inclusive, né, tio? Tem muita fossa. Tem muito o quê? Tem muita fossa aqui. Muita fossa? É. É só com o cão farejador mesmo, né? É, aqui tem muita fossa. Tem que tomar cuidado. Tem que ter muito cuidado. É um terreno extremamente irregular. Uma mata fechada aqui. A mãe se desespera ao chegar ao local onde as informações apontam que o Antônio Henrique foi visto naquela manhã. Ele chegou, inclusive, a enviar um último áudio confirmando esta localização. Mãe, o que ninguém entende é por que ele viria tão longe. Isso, ninguém entende, porque ele não é muito divino desses lados, assim. Até que ele dava as voltas dele. Mas ele ficava mais na redondeza onde a gente mora, entendeu? Onde todo mundo conhece ele. Isso, onde todo mundo conhece ele. Aqui eu já estou uma semana atrás dele, aqui nesse local, mano. Eu não aguento mais. Porque aqui no bairro a família percebe que impera a lei do silêncio. É uma rua sem calçamento, são várias casas, uma do lado da outra. Não tem câmera de segurança, pelo menos neste raio mais próximo, o que dificulta ainda mais a investigação. É por isso que o Cidade Alerta trouxe a Moana. O cão farejador que vai entrar em ação em instantes. A Moana vai sentir exatamente o cheiro que precisa perseguir a partir de agora. Para traçar uma possível rota aqui no bairro. A preocupação da família é que ela leve para essa área de mata que fica na encosta da estrada de terra. É a peça que ele usava com mais frequência. Uma blusa. E a Moana vai seguir os comandos do adestrador para entrar em ação. Deixando sempre a guia solta para ela conduzir a operação de buscas no dia de hoje. A Moana chama a atenção que tem uma trilha no meio da mata. A gente não sabe para onde leva esse lugar, só que chama a atenção que a Moana entra exatamente nesse local. E foi onde as informações que a família levantou, tudo indica que ele esteve aqui. A família que faz uma investigação por conta própria desde as primeiras horas do desaparecimento. Ainda no sábado, quando o celular dele foi desligado. Telefone que pertencia à mãe do Antônio Henrique. Ela tinha emprestado para o rapaz porque o aparelho dele estava desligado. E a trilha segue, ó. Em alguns pontos, inclusive, há uma bifurcação. O Anderson Rosa, com a câmera do Cidade Alerta, acompanha as buscas com a Moana. O cão farejador especializado em encontrar pessoas com vida. E esta é a grande expectativa da família. Para cá, ó, tem uma plantação. Então é um local onde no final de semana a gente acredita que fica vazio porque os trabalhadores rurais voltam apenas na segunda-feira. E isso em época de plantio ou colheita. A gente está com muito cuidado aqui nesse terreno porque já fomos alertados que há várias fossas abertas no meio aqui desse matagal todo. Então qualquer passo, um falso, pode representar um perigo muito grande. Negativou para lá. Voltou. Retorna para a área de mata. Se aproximou da plantação e logo negativou. Veio até aqui, ó. Para cá, nenhum indício. Voltou para lá. A Moana, que é muito experiente nesse tipo de trabalho. O tio acompanha de perto. Vocês já vieram para cá quantas vezes sem nenhum apoio, só com o próprio suor? Ah, já perdi a conta. Já perdi a conta. É difícil. É difícil. Polícia, bombeiros, alguma vez? Vieram uma vez só. Uma vez só. A família tenta descobrir onde Antônio Henrique tirou esta foto, em que aparece um dos amigos do carro preto. Mas aqui na região, a busca por notícias esbarra na lei do silêncio. Porque o rapaz que desapareceu falou que estaria no bar do Raimundo. Não, não conheço nenhum bar do Raimundo. Aqui não tem concentração sábado de manhã, pessoal ouvindo música, curtindo. Aqui é mais fechadão. Aqui é mais residencial. Estranho alguém vir aqui sábado de manhã para curtir, né? É. Antônio Henrique Góes Guimarães, de 23 anos, já apareceu no Cidade Alerta, ajudando a desvendar o desaparecimento da melhor amiga. Foi em 2020. No caso, Camille Vitória. A adolescente, de 13 anos, estava desaparecida e teve o corpo encontrado às margens desta represa. Antônio era amigo de Camille e relatou a última vez que a viu antes do desaparecimento. Estava ali no portão da minha amiga, né, da minha amiga e do meu amigo. Mas ainda falei para ela, mas Camille, vocês duas não tinham brigado? O que aconteceu? O que vocês estão conversando de novo? Eu suspeitei na hora que eu vi as duas juntas andando, né? Para mim, as duas nunca tinham andado juntas. Depois, elas sempre brigavam. Não se davam bem? E você não entendeu por que elas estavam juntas? Não, e naquele dia, a Bia estava muito estranha. Você pode ver até na filmagem que ela está olhando para trás, para frente. Daí, depois, quando ela passa aqui, eu pego e ainda falo de novo, Camille, não vai não, Camille, fica aqui com nós aqui. Você chegou a perguntar para a Bia, na quarta-feira à noite, onde está a Camille? Ela falou que não sabia. Daí eu peguei, como você não sabe? Daí eu nem levei, né, porque eu não sabia que ela estava morta ainda. O crime nunca foi desvendado, segundo os moradores da região. Chama a atenção que em toda a trilha que dá acesso à área de mata, a Moana decide entrar. Ela passa esse sinal, checa e volta para a estrada. Como se sentisse o odor dele sempre para esse lado. Olha, mais uma vez. Ela se afasta da estrada, que seria o caminho natural, e leva para o meio do mato. A Rafaela é a prima do Antônio Henrique, que está na linha de frente, nas buscas, por alguma informação. Ela imprimiu vários cartazes. E é importante a gente perguntar para as pessoas aqui se viram algum rapaz com essas características aqui no bairro no último final de semana. Sábado pela manhã, tem movimento na rua, festa, música alta? O que acontece aqui sábado pela manhã? Agora, música assim, alta aqui de manhã, não tem que ir na vila. É tranquilo? É, aqui é. Rafaela, por que o seu primo veio para cá, se não é um local de curtição de jovens? Não tem como entender isso. Não sei o que dizer. Que nem ele manda no áudio para o meu tio do nada, a última mensagem que ele manda é Ô pai, estou aqui no bairro dos Pintos, hein? Que é aqui. Isso. E a localização do celular daqui, né? Esse é o ponto onde o celular foi desligado pela última vez? Sim. A localização daqui. E ele foi visto no ponto ali de cima, né? Onde que é o ponto? Aqui no final da subida. Tem um ponto ali em cima. Esse ônibus vai para onde, senhora? Tem um que vai para o Lejadinho. Sábado de manhã tem ônibus? Acho que tem. Tem? Esse é um outro bairro? É. Ele teria alguém lá, alguma namoradinha? Ninguém. Antônio Henrique levava uma vida tranquila, segundo a família e os amigos. O receio é que tenha caído em uma armadilha ao ser levado para o bairro onde não conhecia ninguém. Eu estou achando que eles estão em alguma chácara. A senhora acha que o seu neto foi levado para dentro de alguma chácara? Foi. Naquela área mais rural aqui da cidade? Eu acho isso, não sei. Quem está com eles, fale para mim onde ele está, eu só vou buscar, não quero problema, eu só quero meu filho. Obrigado.